Música Namastê pessoal, agora a gente vai fazer uma, digamos assim, uma tria de bônus da nossa série do Home Office Falando um pouco sobre como os processos metabólicos de perturbação de vata, pita e capa no sistema digestivo Como você está digerindo, como você está evacuando, etc Se, digamos assim, desdobram e multiplicam para outros setores da vida E como que isso pode estar impactando a sua vida nesse momento E algumas considerações, algumas orientações gerais É claro que isso tem um caráter muito mais educativo do que consultivo No sentido de que o Ayurveda coloca a importância de fazer um processo de avaliação terapêutico adequado Bom, então, no processo, digamos assim, de vata sair da caixinha A pessoa está ali um pouco agitada, ansiosa, comendo de uma forma irregular Fazendo uma digestão que muitas vezes está gerando muitos gases Fazendo com que a pessoa tenha constipação O sono está ficando um pouco mais entrecortado Com algum grau de insônia Principalmente na parte da manhã Na parte da manhã, no sentido do início da madrugada 2, 3, 4, 5 da manhã Que o Ayurveda tendia a chamar de horário vata E ela está com algum grau de olheira Está com algum grau de sensação de que vai gripar, etc Com saúde frágil e tal Isso do ponto de vista mais metabólico Do ponto de vista da rotina dela Além de a casa estar, digamos assim, ficando um pouco mais espalhada, bagunçada Com uma coisa que não era para estar ali e ali A caixa de e-mail Ou coisas que, teoricamente, ela deveria estar fazendo do trabalho dela Não estar, digamos assim, conseguindo focar naquilo Uma frase que é importante nesse contexto é Não estou dando conta Não estou dando conta por uma sensação de que está tudo para fazer Mas quando vai fazer, a efetividade é pouco Como se você, digamos assim Por exemplo, outro dia eu estava furando uma madeira, uma parede E aí eu estava furando com uma broca errada Porque aquela madeira era muito densa E eu estava fazendo um esforço gigantesco, cara Bem grande mesmo E o resultado era muito pouco Então, na rotina de trabalho dessa pessoa Provavelmente ela está se sentindo Acumulando projetos Não só o que ela, digamos assim, tem que fazer Mas também o que ela acha que seria uma super ideia Fantástica, maravilhosa de fazer Não que não seja, mas não necessariamente é E a pessoa começa, atenção, a ficar angustiada Ou ansiosa Ou apreensiva E muitas vezes com medo de se vai, digamos Pelo menos dentro desse contexto do Covid Ficar realmente gripada Porque cada espirro que está ali A pessoa sente que ela pode ser a próxima a bater as botas Porque dentro da perspectiva do Ayurveda O processo de saúde tem a ver com um treco que a gente chama odias Que é a capacidade de resistir a estresse Fisiológico e psicológico E quando a gente está com uma perturbação de fato Na verdade todos, mas de fato Isso, digamos assim, come rapidamente Essa poupança Então essa pessoa, muito provavelmente Ela está fazendo muitas coisas na internet Vendo muito Facebook, vendo muito Instagram E etc E começando a ter realmente problemas de sono Ficando cada vez mais insone Cada vez mais com a mente agitada E cada vez com a sensação de que o furacão Está aumentando a pressão Até que Buf! Caiu da cena Nesse sentido Uma das coisas que essa pessoa vai provavelmente estar Sentindo no contexto que a gente está falando Sendo meio que maio de 2020 Provavelmente essa pessoa vai estar sentindo um frio Considerando o contexto brasileiro Um frio bastante proeminente Nas pés No corpo como um todo E em alguns casos mais graves Um frio interno esquisito que não passa Que a gente chama de frio no osso Então, assim Nesse contexto É claro que pode ter outras coisas Tipo queda de cabelo Está estabanado Está esquecendo tudo Coisas que As pessoas no geral já sabem Pelo menos que estão acostumadas com o mundo do Ayurveda Que estão associadas a um estado de Perturbação crônica Do Vata De uma forma mais pragmática Para Esse primeiro momento Para esse tipo de Situação Onde essas características estão predominando muito Primeira coisa que é importante É domesticar O celular O tablet O computador E qualquer coisa que estejam associadas a mídias sociais E Informação Digamos assim Do estado De quantas pessoas morreram hoje Não sei o que E etc A primeira coisa é Botar um Digamos assim Uma coleira Nesse Excesso de informação Apavorante Que a qualidade das informações Muitas vezes é Bastante questionável No sentido de que Aquilo que dá medo E choca Vem demais Então No ideal Essas pessoas Deveriam A princípio Ter uma Digamos assim Uma orientação Psicoterapêutica De só usar Celular Umas duas horas por dia De preferência Ali Se a pessoa almoçou Sei lá Meio dia Ou qualquer coisa Ela Ficar Meio que A hora que ela terminou De almoçar Umas duas horas Parada Queta Numa rede Ou numa cama Ou Que seja Num sofá E depois Daquele horário Ela não entra mais Em Whatsapp Ela não entra mais Em Facebook Ela não entra mais Em Tinder Instagram E o que seja Twitter Etc Ela tem duas horas Por dia Para se relacionar Com esse mundo E Isso ser num horário Que Vai ter pouca chance De atrapalhar O sono dela E vai também Fazer com que Ela meio que Fique parada Depois de comer O que é bom Para fora isso Existem várias Recomendações Que são Digamos assim Clássicas Para quem já está Acostumado De Cuidar do vata Perturbado Mas aqui A gente vai focar Um pouco No contexto De que a pessoa Ela está Meio que Provavelmente Presa Dentro de casa E posteriormente Caso você esteja Assistindo esse vídeo Depois do contexto Do Covid Ter terminado Da quarentena Do isolamento Ou qualquer coisa Que seja Ainda assim Tem vezes Que você não está Podendo sair Tanto de casa Porque está chovendo Porque isso Porque aquilo E etc Bom Então Uma coisa Que é importante É a pessoa Tomar Uma relação Favorável Com a casa Isso pode ser Comprar uma plantinha Na vez que sair Na rua Para o supermercado E encher a casa De plantinha Plantinha Para o momento Que a gente está É claro Que tem a ver Com o sol Tem a ver Com regar Tem a ver Com botar a mão Na terra Tem a ver Com se relacionar Com o prano De uma forma Um pouco mais Evidente Hoje Por exemplo A gente acabou De plantar Umas plantinhas Para o escritório Aqui Isso ajuda O vata A entrar Em contato Com a natureza Cristais Banho de cristal Coisas desse tipo Também Tende a ser Benéfico Para o vata A gente tem Uns quartzo Rosas Assim Que a gente Botou aqui Em casa E isso Ajuda A dar Uma sensação De Denso De palpável E coisas Não artificiais O mais Algodão Que for possível E etc Ele já foi o algodão Que o tapete Que a gente Comprou aqui Para casa A gente comprou Ele a partir Muito do contexto Assim É algodão? Ah não? Então nem olha Bom Mas esse conceito De Ter plantinha Barra cristal Em casa Na medida Que estiver dando Para comprar Isso Ótimo Outra coisa É você Ficar De alguma forma Esperando Na janela Olhando nuvens Olhando passarinhos Se for olhando Vizinho Já não adianta Tanto Mas assim Se você tiver Uma nesga De céu Para você se entortar Todo E olhar Oi céu Você está aí Você continua aí Céu Sol Estrela Vento Essas Características Naturais Da existência Fazem muito parte Do Da saúde mental Do vado E outra coisa Também É processos Criativos Pegar Caderno Para escrever Desenhar Pintar Pintar Fazer uma obra artística Por dia Da forma de arte Que para você For mais fácil Música Artes plásticas Cerâmica Talvez não seja tão fácil De fazer em casa Não importa O que importa é que Preencher pelo menos Duas horas do seu dia Com atividades artísticas Idealmente Depois daquelas duas horas Ali Que digamos assim É o cabre 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 Pronto O vado estava ali no meio da palavra O cabre Cabre Estudou o celular Depois disso Você fica Umas duas horas Fazendo atividade artística Põe algum mantra Põe alguma música Que te acalme Uma música instrumental Céltica 432 hertz Do youtube Que seja E você fica ali Na parte da tarde Fazendo algum tipo De atividade artística Que ajude você A expressar Sua criatividade Se sentir livre E Uma coisa que também Pode Depois desse momento Mais sentado E tal Você dançar Então Esse horário da tarde É um horário muito importante Para A gente manter A qualidade Da saúde mental Do vado E a gente poderia considerar Uma estratégia Do tipo Terminou de almoçar Uma duas horas De Whatsapp Etc Mas Umas duas horas De coisas Escritas A pintada Música E tal Meio que ainda sentado E aí Depois disso Uma ou duas horas De Dança E atividade Que sejam atividades Onde você mexa Bastante os braços E voe E possa Ser livre Dentro de casa Com isso Você termina Fazendo Fazendo aquela Refeição Do Ayurveda Feliz Que é uma refeição Um pouco mais Pesada Com óleos De boa qualidade Abacate E etc Tem a receita Da Tapioca Namastê Do chocolate Vegano No canal Coisas que Dêem Um peso No sistema E com isso A gente dá Digamos assim Uma pequena pincelada Sobre dicas Importantes Para Lidar com as Perturbações De vata Nesse Contexto De confinamento E aí Tem muitas outras Mas isso Dependendo de Conforme Tiver a rotina Da pessoa E outros contextos A gente fala Numa sessão Terapêutica De uma forma Mais adequada Aqui são dicas Que meio que Para qualquer pessoa Que a gente Falou na descrição Dos 5 ou 10 minutos Iniciais Desse vídeo Já tende a Ajudar bastante Ok Então no próximo Vídeo A gente vai Falar de Pita No seguinte A gente vai Falar de Kappa E se você Conhece Pessoas Que você Acha Que está Batendo um pouco Com essa descrição Desse vídeo Que você Viu Mesmo que não Seja exatamente Você Compartilhe Vai que ajuda Namaste E se você Viu Viu Obrigado.